Oi gente, eu sou a Glê e no vídeo de hoje vamos reagir a Priscila comendo, provando pãos, pães, como o Diva da Depressão fala, pães coreanos. Então, bora lá! Esse daqui é um pão de alho coreano doce. Esse daqui é um pão de café com recheio de cream cheese. Esse daqui é tipo uma rosquinha coreana. Esse daqui é tipo um pão com chantilly dentro. E peguei um bolo de morango também. Tinha um tag laté que é tipo um leite com morango. Morango amassado. Gente, esses são as escolhas. E vou começar a provar com esse daqui. Que é tipo um pão... É tipo uma rosquinha coreana. Ela tá mó bocão. Ela vai com tudo aqui. Vai com tudo. Deve ter canela aí. Canela, açúcar. Tem um gosto de rosquinha brasileira. Ela vai, filho. Essa menina come mais. Esse daqui é um leite de morango autêntico. Tem morango amassado aqui embaixo. Pão. Esse morango quase. Nossa, é muito bom. Um cafetinho, né? Que acompanha um pãozinho e tá. A estrutura. Ó, o leite portosa. Eu vou comer primeiro. Eu acho que é uma bolo de morango. Vou deixar aqui. Eu amo uma bolo de morango. Mas é uma torta, né? Eu não sei como vocês fazem. Mas é uma torta. É uma bolo resistente na pele. Deve ser uma torta, né? O pão de morango. Assim, tô docinho ou como morango agora? É meio azeitinho. Não gosto com morango. Agora, feito com morango, coisas com ele. Eu gosto, assim. Muito bom. O mousse de morango. Olha, gente. Tá macio. Eu gosto. Tá dentro, filho. Tá dentro dela. Ele é molhadinho. É um pão de ló com chantilly e morango. Um bolo de morango normal. Tá bem molhadinho. Mas é que tá bom. Comeria, comeria. É que tá gostosinho. Que tipo de morango que vocês gostam. Eu gosto muito do bolo que eu sentia bem molhadinho, sabe? Aqueles bolo. Eu não gosto de bolo seco. Olha. Nossa, gente. Muito bom. Eu adoro o bolo de aniversário. Eu amo chantilly. Eu gosto de... Tem pessoas que não gostam de chantilly. Eu fico tipo... Eu gosto. Eu gosto, gente. Eu adoro chantilly. Chantilly é muito bom. Mas, pô, nossa. Em prioridade, tem que ter. Se tiver é bom, mas, nossa. Tem que ter chantilly. Eu gosto muito do recheio de nozes. Bolo, assim, cheio de nozes. Chocolate. Gosto de chocolate. Amassei. Ó. Assua tudo. É a pomem mesmo. Muito bom. Agora eu vou comer os pães. Primeiro eu vou dar um rolão nesse leite de morango. Ó, o pessoal falando até o ato do segundo, né? Gente, esse leite de morango é tão gostoso. Porque é até com morango natural, não é, gente? Ninguém esquece. Cara, deve ser gostoso. Essa é a minha? Uma vitamina que não tá abatida toda. Vou misturar ainda, né? Que é o pão mais... Esse daqui é o mais, tipo, simples. Que é o mais sem gracinha, assim. Pra mim, sabe o porquê? Quase uma rosca do Brasil. Ele é frito. É só um negocinho, né? Um cafezinho. É, mano? Ai. Vamos comer isso aqui. Ah, achou. Esse daqui é um pão com recheio de chantilly. Dura chantilly, hein? Caraca. Vamos abrir aqui. Nossa senhora. É, eu adoro chantilly. Bastante chantilly, então. Hummm. 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 Chantilly também. Tem meio que vou de pão de forma com chantilly. Pão de forma com chantilly? Ai. Gente, olha minhas unhas. Tá tudo quebrado. Ah. Estranho. Hummm. 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 Teve o máximo doce. Muito bom. Doce. Adocicado, né? Hummm. A massa, né? Mas deve ser adocicada a massa. Pão de forma. Pão de forma é salgado. A vitamina doida aí. É muito macio esse pão. Faz muito de bebê, sabe? Hummm. Hummm. Pão de bebê. Esse aqui é um dos meus favoritos, que é pão de café. Ela falou? É o que ela falou aqui. É muito macio esse pão. Faz muito de bebê, sabe? Muito de bebê. Ai, gente. E aí, esposição. Ai. Esse aqui é um dos meus favoritos, que é pão de café. Hummm. É... Um pão de café com dentro é cream cheese. Deixa eu abrir pra vocês. É cream cheese. Olha, tem cream cheese. É café. É um... É um... Hummm. Hummm. Esses cafés que eles tomam lá não é o café. É café, entendeu? É um café com leite. É tipo cappuccino. Assim... Café quase some. Assim, praticamente. Não tem quase gosto de café. Agora com cream cheese, café. Cream cheese? Tá amassando. Hummm. Foi quantos aí? Foi o bolo. Foi... Aquele lá. Foi o outro lá com melkudo. Hummm. Esse aí. Bem gostei. Hummm. Caraca. Hummm. Hummm. Na fome pra caraca eu não engorda não. Olha lá o bom pão Vocês gostam de cream cheese? Porque eu amo cream cheese Não gosto não, muito não É muito cremoso E esse pão é famoso na Coreia Na Coreia tem muito pão Se chama Nossa, esse é o leite de morango É vitamina Eu acho que dá pra fazer em casa Só a massa de morango com açúcar Ele vai colocar no leite Nossa, esse é o leite de morango Hum Nossa Ah, gente Hoje eu não almocei nada Isso tá sempre o meu almoço Barra lanche da tarde São 3 horas da tarde E tá sempre o meu almoço Hum Ela come bem Ela come pra caraca Ela come muito Muito claro Mesmo tá sem almoço, né Ela come Aí esse aqui Esse aqui é o meu É um sabor assim Uma, duas dessas aí Que é o máximo que eu aguento Porque é pão de alho Tem incha Só tem um pão de alho doce Tem um máximo doido Tem açúcar dentro do pão de alho Pão de alho Ele é adocicado Doce Não é pão de alho salgado Ele é separado em seis pedaços Olha É doce Acho que não gostou não Não gostou muito não Eu tô mais acostumada Com o pão de alho brasileiro Que não é doce Alho doce Ó É isso Não Nada a ver Nada a ver Vai muito bem Só que ele é mais cheio Que parece Um pão puro Assim Sem recheinho Sem nada Incha Incha Fica cheia pra caraca Gente Vocês gostam de vídeo de bopão? Eu tô pensando em gravar vídeo Assim Comendo Sabe? Não sei se é O tipo de vídeo Que vocês gostam Acho que é O pão não gosta Não vê Tô público Acho que gosta Pra caraca De vídeo Esse pão de alho Ah E vocês perguntam Como é que você come Tanto de miorda É que Eu não como assim Pelo dia Gente Eu como Fico com pessoa normal Só de vez em quando Que eu como mais Para os vídeos Ah tá Porque É comer Pra caraca Todo dia Assim Ele engordar Eu fico Ela come bem Gente Eu demoro Pra machilar Eu tô tentando comer rápido Porque é muito Chato ver Algum machilando Né? E esse pão de alho Seco Na Coreia não existe Pão de alho salgado É tudo doce Pão de alho Na Coreia Pão de alho é doce Gente Aí Esse pão de alho é estilo coreano Porque a cafe seria coreana Pão de alho Ai é salgado Pão de alho Pão de alho Com açúcar E alho Não Não dá Não dá não Ai Adoro pão de alho Vai na churrasqueira Pra ver Churrasco Tô louvando Pão de alho Pão de alho Amasso Amasso E agora o arroz Pinha frita Já não gostei disso não Eu tenho que botar uma manteiguinha Botar um negócio ali Alguma coisinha né Eu tenho que botar uma coisinha E tem muita pessoa perguntando a mirada Eu tenho 20 anos Gente Muita pessoa pergunta E eu nasci na Coreia do Sul Tem 1,60 de altura É baixinha Vocês querem que eu faça um vídeo sobre mim também? Aí faça uma pergunta aqui embaixo Que eu faça um vídeo tipo Até agora eu não entendi Ela é brasileira Ela nasce na Coreia do Sul Os pais são brasileiros Alguns dos pais são brasileiros Porque já foi ler o português Ela foi pro Brasil Até agora eu não entendi nada Eu não entendi Não entendi Acabou Acabou o caminho Acabou Comeu tudo cara Ela comeu Comeu o que? Aquele bolo de morango Aquela rosquinha Frita Aquele outro Com chantilly O com alho Também Aquele pão com alho E qual mais? E só né? Foi 4 ou 5? Comeu tudo gente Comeu tudo Comeu tudo Caraca velho Amassou tudo Gente Se vocês não saem do formato de vídeo assim Eu gravo mais vídeos Comenta E falando com vocês Nossa Eu gosto Se o canal é bom nisso Se você gosta de fazer isso Faz Continua Continua fazendo vídeo assim Acabou É isso E esse é o vídeo de hoje Gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like aí no vídeo Deixe o likezinho no vídeo Se inscreve no canal Tá bom? Assiste os outros vídeos também Eu gostei de reagir ao vídeo da Priscila Eu gosto da Priscila Eu gosto de reagir ao vídeo dela Essa menina come pra caramba Agora como ela falou Ela não come todo dia assim Mas ela come muito bem Né? Os vídeos Ela come bem cara A menina come bem pra caraca Ela tem 20 aninhos só E até como eu disse no vídeo Eu até agora não entendi Se ela nasce no Brasil Ela nasce na Coreia Mas os pais Tem um Sou brasileiro Eu não entendi gente Ainda não entendi Muito bem Então é isso gente Até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho